O estado de São Paulo é o maior produtor de limão siciliano do Brasil, mas a fruta também tem se adaptado muito bem à região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais. A repórter Bruna Marim foi conhecer uma propriedade que investiu no sistema orgânico de produção. A Serra da Mantiqueira traz uma magia nela. 1.100 metros de altitude, pelo menos 12 graus de variação de temperatura por dia durante o ano todo. Água em abundância. A Serra da Mantiqueira está fazendo bem para o limão siciliano neste sítio que fica em Itajubá, Minas Gerais. O frio proporciona a maturação do fruto imediatamente. O Rafael Solomão é advogado. Largou a carreira para se dedicar à agricultura. E há cinco anos comprou essa área com um sócio que mora nos Estados Unidos. Escolhemos um lugar mais afastado, para não ter perigo de contaminação de outros pomares. E aí achamos um local bem fechado, bem cercado de matas, bem protegido. 192 hectares, 48 foram destinados ao limão orgânico, que inicialmente seria vendido apenas para a indústria. Mas por causa do clima e das condições da Mantiqueira, a qualidade surpreendeu. A ideia do pomar industrial foi deixada de lado. E eles investiram na venda do limão como fruta de mesa, direto para o consumidor. Diferentemente de outras regiões produtoras, aqui eles conseguem colher o ano inteiro. Em uma única árvore dá para ver ao mesmo tempo todas as etapas de desenvolvimento do limão. Desde a floração, diferentes tamanhos de frutos, até ficar assim, pronto para ser colhido. São Paulo produz entre os meses de maio até outubro. Nós já estamos há um ano colhendo direto. Então assim, nosso fruto não acaba aqui. Então isso vai dando uma escala para a nossa produção. E também a questão da temperatura. A nossa temperatura aqui é mais favorável, por ser em altitude, dão frutas mais tardias. Então foge dessa lacuna. Por muitas décadas, essa foi uma área de plantação de bananas. Há 10 anos, a produção do bananal foi interrompida pelos antigos donos. A terra ficou parada, mas deixou uma herança valiosa. Aqui no solo. Os pés de banana que estavam por aqui foram todos incorporados no solo. Foi muito importante. O potássio serve para granar os frutos. Então o potássio que já deu da banana e também a umidade da banana, ela conservou o solo mais úmido e mais favorável para o crescimento da planta. Aliás, o solo recebe uma atenção especial. Entre os pés é feito o plantio de capim-mombassa. Ele enriquece a terra ao se misturar com as outras plantas que nascem naturalmente na lavoura. Nós plantamos esse capim-mombassa no período de chuva e ele vai crescer e vai dar uma altura até de 1,60m. Nessa altura, nós entramos com a roçada ecológica. Então a gente entra com a roçadeira manual ou a do trator, dependendo do lugar onde ele passa. E aí esse material a gente empurra para debaixo das plantas. O Rafael ainda fez uma parceria com a prefeitura para adubar o solo. O material da poda das árvores do município é triturado e passa por uma compostagem, que transforma a matéria orgânica em adubo natural antes de ser aplicado. Eu vou pedir para o Roberto, que é funcionário aqui da fazenda, me ajudar a abrir aqui. Só para ter ideia. Olha só como o solo fica protegido, cheio de matéria orgânica. E quando a gente pega aqui, ele é bem úmido. É muito importante. O orgânico tem em mente que você não pode deixar o solo descoberto. Para evitar pragas e doenças no pomar, nada é de produtos químicos. É preciso trabalhar com alternativas. Uma delas chama a atenção entre os limoeiros. E o que são essas marcações? Essas marcações são para a gente identificar onde foram feitas as armadilhas para caramujo e lesma. Essas armadilhas são feitas para a gente evitar que faça pulverização na época de colheita dos frutos. A pulverização só é feita em caso de danos econômicos no pomar. Apenas com produtos permitidos pelo sistema orgânico. Aqui não há doenças como cancro ou greening, comuns na citricultura. Por causa da umidade, esse caramujinho é o principal problema da lavoura. A armadilha natural é feita com ingredientes simples. Chuchu, cerveja e sal grosso. A cerveja, ela chama com cheiro. O chuchu alimenta ele. A princípio, alimentando ele aqui, ele vai descendo, comendo até chegar na cerveja. E quando ela encontra na cerveja, a cerveja está com sal, desidrata o caramujo, faz com que ele morra. Os cuidados com o solo e com a prevenção de pragas e doenças ajudam na produtividade das 20 mil árvores da propriedade, que terminaram de ser plantadas há três anos. São todas da variedade eureca. Hoje, cada pé produz em média 50 quilos por ano, com um custo de 50 reais por pé. Em dois anos, quando o pomar estiver em plena produção, a produtividade de cada árvore deve subir para 120 quilos. A produção nossa vem em crescimento. Em 2020 foi o primeiro ano de colheita nosso. A gente colheu 40 toneladas. Em 2021, no ano passado, nós colhemos 250 toneladas vendidas. E nesse ano, a gente está com uma expectativa de 350 toneladas a serem colhidas. A gente calcula aqui que a gente vai chegar em 1.200 toneladas no ápice da nossa produção. Por mês, saem 8 toneladas de limão com destino a São Paulo. O restante vai para processamento. Em julho, o sítio também começou a exportar a fruta para a Holanda. Com isso, o número vai saltar para 56 toneladas por mês. A beneficiadora responsável pelos cuidados com o limão, antes de enviar para o mercado externo, fica em Turvolândia, a 120 quilômetros de Itajubá. A empresa também tem certificação orgânica. Ela lava, seca, dá brilho e separa por peso nessas balanças antes de enviar para a exportação. Hoje, nós estamos vendendo o fruto de mesa orgânico certificado por R$ 4,00 o quilo. E para a exportação, nós esperamos pegar na faixa de R$ 5,50, O limão siciliano destinado ao mercado interno tem um padrão de tamanho de 5 a 8 centímetros, os exportados de 6 a 7. Esse instrumento aí, o paquímetro, ajuda na medição, mas quase não é utilizado. O trabalho desse pessoal é fundamental para selecionar os limões ainda nos pés. Hoje, o sítio tem seis funcionários fixos, entre eles, o Ariclenes, que prefere ser chamado de Bolinha. De olho você já sabe? De olho já sei. Já sei bastante. É difícil errar. De vez em quando é pego para conferir essas coisas certinhas, está tudo na meta, mas é difícil errar. Já faz mais de ano. O manejo da lavoura é todo manual e dá trabalho. Não foi fácil conseguir mão de obra. Os pés de limão são cheios de espinhos. Os funcionários usam luvas para se proteger e precisam tomar cuidado para fazer a colheita em um terreno quase todo em declive. Para motivar e ajudar a manter os funcionários no sítio, foi criada uma espécie de bônus e tem dado certo. Nós gastávamos muito com certificações. Esses cursos avulsos seriam muito caros para nós. Então, a ideia de dar uma bonificação foi para que as pessoas que ficassem cinco anos com a gente, com carteira assinada, eles ganhariam uma moto como uma premiação. Olha lá, turminha e fala lá. Não é possível, não, para então chegar e dar uma moto. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou nisso. O Bolinha está há seis anos no sítio e foi o primeiro a conseguir conquistar o prêmio. Com muito sonho esperado, conquistado, trabalhado. É a primeira moto, é a primeira moto. Até é uma motão. Nunca imaginei ganhar uma moto dessa. Chegou de moto. Que chora. O sorriso não é só de quem conquistou a primeira moto, ou até mesmo o primeiro emprego de carteira assinada. É também por gostar do que faz e ter a consciência que, de certa forma, ajuda a preservar as riquezas de um lugar tão especial como a Serra da Mantiqueira. O investimento no sítio foi alto. Passou de um milhão. Com o início das exportações, o agricultor espera recuperar esse valor e começar a ter lucro ainda este ano. Então, vamos lá.